A dupla João Mineiro e Marciano teve início em 1970, após João Mineiro desfazer uma parceria que já durava 8 anos com a dupla João Mineiro e Zé Goiás, tendo a sorte de encontrar Marciano, que planejava formar uma dupla sertaneja voltada para a música romântica. O primeiro álbum da então dupla recém-formada foi lançado em 1973 pela gravadora Chororó Discos e obteve sucesso com as músicas Filha de Jesus e Chuvisco da Madrugada, em parceria com o poeta Goiás. A prensagem do disco foi paga por João Mineiro. A dupla gravou vários discos pela gravadora Chororó durante os anos 70, mas foi em 1981 que João Mineiro e Marciano começaram a se tornar conhecidos devido aos sucessos da música Esta Noite como lembrança do seu oitavo álbum. Entre 1983 e 1984 vieram os sucessos, Viciado em Você e As Paredes Azuis, mas em 86 a consolidação do sucesso da dupla aconteceu por conta da música Seu Amor Ainda É Tudo, composição de Moacir Franco. No mesmo ano, devido ao sucesso e também ao fato de a música sertaneja ser muito tocada no Brasil, começaram a apresentar aos domingos de manhã no programa TV João Mineiro e Marciano, especial no SBT, no qual cantavam e recebiam convidados. Apesar da carreira bem-sucedida até aquele momento e fazendo o turnê nos Estados Unidos, gravando um disco em espanhol e também lançando o disco Dois Apaixonados, a dupla se desfez no ano de 1991 por razões ainda não muito esclarecidas, fazendo desse disco o último da carreira dos dois. Mas existem rumores de que existia uma briga judicial entre eles, existe também a história de que Marciano queria seguir carreira solo. Após a separação em 1991, João Mineiro formou outras duplas, como João Mineiro e Marino e João Mineiro e Marcian. Ambas as formações gravaram um disco apenas. A dupla que se consolidou foi João Mineiro e Mariano. Essa parceria manteve até o dia 24 de março de 2012, quando faleceu João Mineiro. Mariano seguiu carreira solo e, posteriormente, com seu filho, que passou a utilizar o nome João Moreno. Em 2008, João Mineiro e Mariano realizaram turnê pelo Brasil e estariam preparando um DVD com a participação de grandes nomes, como Milionários José Rico, Teodoro Sampaio, César e Paulinho e outros. O DVD conteria quatro músicas inéditas. No dia 24 de março de 2012, uma noite de sábado, João Santângelo, o João Mineiro, faleceu em sua casa em Jundiaí aos 74 anos, depois de passar mal e vindo a ter uma parada cardíaca, depois de complicações devido a uma cirurgia de vesícula. Ele sofria de diabetes e estava internado em Jundiaí, onde foi velado até às 16 horas e 30 minutos e depois levado para sua cidade natal, Andradas, no sul de Minas Gerais. Mariano, na ocasião, se apresentava na cidade de Ipuan, como parte da comemoração do aniversário da cidade, quando soube da notícia do falecimento do ex-parceiro e interrompendo o show para poder levar as condolências à família de João Mineiro. Em 18 de janeiro de 2019, Mariano faleceu devido a um infarto agudo do miocárdio, conhecido como infarto fulminante, em sua casa em São Caetano do Sul, São Paulo. O músico tinha 67 anos. Esta é a história da dupla João Mineiro e Mariano, que apesar de durar a dupla pouco tempo, poucos anos, foi uma das duplas de maior sucesso na música sertaneja raiz do nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto